Eu fiquei ali naquela igreja sendo discipulada por mais ou menos 5, 6 anos e depois fui enviada como missionária porque eu sentia chamada de Deus muito forte para o ministério e abandonei o trabalho secular, a música secular, o trabalho no mundo porque eu não aguentava mais aquele trabalho durante 5 ou 6 anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo e ao mesmo tempo eu era cristã e era insuportável aquilo ali porque eu comecei a ter visões, eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano que a música ela vem ou do céu ou do inferno e você vai encontrar textos bíblicos que mostram isso principalmente em Isaías capítulo 11 ali verso 14 mostra que o diabo ele caiu e Deus não tirou dele o poder de fazer música ele levou consigo a música dele para o inferno porque Deus permitiu e ali foi muito forte para mim aquela revelação porque eu entendi que não tem como negociar a adoração ou a sua boca canta um louvor a Deus ou vai cantar um hino do inferno e muitas pessoas não sabem disso e Deus teve que pegar uma mulher no Brasil falar sobre isso eu fui a primeira pessoa no Brasil a pregar sobre isso eu prego isso há 12 anos eu tenho 12 anos já que eu carrego um ministério missionário eu tenho uma maneira de trabalhar que é muito chocante porque eu não cobro nenhum valor para pregar e levo essa mensagem de santificação do altar muitos não entendem falam, ah não, mas é só música é só música eu falo, não, você é um templo dentro de você, na sua mente tem um playlist e se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus dentro de você tem um altar e dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor e é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida porque não removem a adoração contrária e Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações a falar sobre santificação sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir a adoração contrária dentro de si agora imagine isso, né pastor uma pessoa que nasceu na música secular filha de cantores de música secular qual o nome dos seus pais mesmo? o meu pai é Pepeu Gomes conhecido no Brasil como um dos maiores guitarristas do Brasil e a minha mãe é a Baby do Brasil antigamente ela se chamava Baby Consuelo e depois trocou o nome para Baby do Brasil que é uma das maiores intérpretes de música popular brasileira uma grande cantora e eles tem uma carreira muito respeitada na nação brasileira imagina Deus pegar uma pessoa que nasceu ali para quem não conhece a minha mãe foi a primeira pessoa a cantar em um trio elétrico no Carnaval da Bahia ela começou a cantar não existia ninguém cantava era só instrumental os trios elétricos do Carnaval de Salvador, da Bahia e a minha família tem história com a música secular então Deus pegou alguém da música secular uma linhagem familiar de músicos salvou e transformou essa pessoa num atalá e num porta-voz para falar para as nações queridos, a música não existe para dar prazer ao homem a música existe para agradar a Deus você não pode brincar com esse assunto ou você é de Deus ou você é do mundo consagre o teu ser e aí isso é uma revolução uma mudança cultural é um choque cultural muito forte porque é uma cultura celestial que vem para a terra para falar para as pessoas do mundo queridos, a cultura verdadeira está no céu ela é eterna nós não podemos negociar esse assunto não dá para relativizar a adoração é interessante que quando uma pessoa escuta uma música secular existe muitas tendências que uns vão beber outros vão chorar de tristeza porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza vão ficar arrasados vão entrar em depressão e alguns até que se matam sim então porque a gente vê uma influência maligna nisso aí é interessante quando alguém está louvando a Deus ninguém chora de tristeza ninguém vai beber pelo contrário ninguém vai ficar em depressão sim e a gente vê ninguém vai se matar também pelo contrário vai se alegrar vai levantar exato exato porque como diz lá em Isaías capítulo 14 verso 11 eu já mencionei só corrigindo eu não tenho certeza se eu mencionei porque às vezes eu esqueço é muito versículo graças a Deus a gente lendo né a gente vai decorando lá em Isaías 14 11 mostra derrubado está na cova ou no inferno ou no céu depende da tradução a tua soberba falando do diabo e também o som da tua harpa o som da tua música por baixo de ti uma cama de vermes e os vermes são a tua coberta então fala dele ali no local no inferno onde Deus lançou ele deixou ele levar com ele a música dele lá em Ezequiel 28 nós também podemos ver a partir do verso 12 de Ezequiel 28 que mostra quem ele era ele era o primeiro ministro de música do céu ele tinha vestes sacerdotais e ele inclusive se não me engano no verso 14 não me lembro se é 13 ou 14 fala que no dia que ele foi criado os primeiros instrumentos musicais e a primeira veste sacerdotal foi criada no céu ou seja ele foi de fato o primeiro ministro de música do céu quando Deus o expulsou ele levou consigo a música dele para o inferno então nós estamos numa dimensão terrena nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também infelizmente vindo para a nossa dimensão do inferno inspiração para os servos do diabo ou para aqueles que são ignorantes então o problema é que muitas pessoas não sabem a melodia pode ser bonita aos ouvidos mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno não é a letra que ministra pastor muitos estão errando porque acham se eu trocar a letra não a combinação melódica ela é como se fosse uma senha espiritual ela vem por inspiração inspiração é espírito então é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina a segurança é ouvir ministros que recebam as músicas deles que tem o espírito santo na vida deles ouvir do próprio compositor quem é o compositor ele é servo de Deus ele é cheio do espírito santo então aquela música com certeza veio do céu eu tive experiências por exemplo quando eu era do mundo uma vez eu fui a um show eu era ímpia incrédulo eu fui a um show eu tinha um namorado do mundo eu fui a um show daquela cantora que faleceu a Whitney Houston e no meio do show da Whitney Houston lá na Apoteose no Brasil no Rio de Janeiro no meio do show ela falou agora eu vou adorar a Jesus e começou a cantar Jesus loves me yes he loves me e ali eu e aquele homem que não era crente nós começamos a chorar chorar e nós não entendíamos porque estávamos chorando tanto era porque aquela música que ela estava cantando veio do céu e aquela música começou a entrar e quando nós olhamos as pessoas estavam chorando e a música ela tem o poder de entrar em você essa tem sido a mensagem mais negligenciada na nação americana aqui nos Estados Unidos também em outras nações você tem visto igrejas americanas que tocam música do mundo no altar essa tem sido a mensagem mais difícil de se pregar e é por isso que a maioria dos ministros de música de Deus se desviam e se tornam músicos do mundo porque não dá para relativizar a adoração você pode relativizar outras coisas você pode quebrar a consagração de uma comida você pode quebrar a consagração maligna de uma roupa mas você não pode quebrar a consagração de uma coisa que já veio subiu do inferno para cá não tem como se nasceu do inferno você não pode usar e a adoração ou é para Deus ou é para o diabo não existe em cima do muro não é? é muito bom